O que é que é pessoal? Seja bem-vindo aqui a mais um episódio de Death Run, exatamente pessoal, e no último vídeo pessoal eu quero agradecer pelo grande feedback que tivemos pessoal, pelo grande, grande feedback que tivemos, e estamos aqui no mapa novo que é o mapa Legacy, nunca joguei neste mapa, por isso vamos lá ver como é que corre, early release, e vamos lá ver, já conto com o vosso like aqui, já sabem pessoal, vamos lá tentar continuar aqui na meta dos 30, os 30 likes temos tido em Death Run, tem sido magnífico o feedback, bora lá começar, aqui ele vai disparar a chat, ou já disparou, ok, já passei à frente, aqui não há ninguém, mas vai haver, mas conseguia passar, mas eu conseguia passar, bora lá, bora lá, reativa-te, ok, bora, stage 2, ok, ele aqui já ativou, aqui é parkour, odeio parkour, ok, consegui, mais um parkour, Oh não, porquê que ele não para, quando eu lhe mando, bora lá, bora lá, bora lá, men, Ok, ok, bora, ok, isto é super salto, que é para aqui, Foda-se, estás a gozar, men, ok, agora é para ali, estás a gozar, consegui, bora, agora aqui é o que, mais um parkour, ui, nem sei como, bora, ok, pera, pera, bora lá, Não, oh, fuck, isto às vezes falha, o sprint, é incrível, bora lá, Depois também há travadas, às vezes, aqui no live, bora, ok, e agora, a sério, porquê que não saltas, what the fuck, meu, a sério, Assim é complicado, bora lá, já, bora, 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 fuck, pera, eu posso ir por aqui, O que, eu agarrei nas, meu, a sério, what the fuck, what the fuck, meu, what the fuck, a sério, já a gente acabar, eu ainda estou aqui preso, naturalmente vou estar em ultimo, Ok, bora, vamos tentar acabar pelo menos, bora, checkpoint, a sério, I don't believe it, man, os meus saltos são muito engraçados, Acabou, nem me deixaram acabar estes gajos, consegui 20 pontos, 3 checkpoints e 6 mortos, ok pessoal, eu volto então para mais um jogo daqui a nada e até já, E estamos então de volta aqui para mais um mapa que é o mapa Legacy, por isso, outra vez, lá está, por isso vamos lá ver como é que corre, espero que corra bem, Que corra melhorzinho, não é? E pronto, basicamente é isso, vamos lá ver, bora lá, 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 3, 2, 1, não é 5, 4, 3, 2, 1, Eu gostava de ser aqueles gajos ali, mas nunca consigo ser, porque ele vai ativar agora isto, está-se bem, bora lá, sem perder mais tempo, jajão, era só jajão, bora, 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 começamos bem, ah sério, eu pensava que já tinha acabado, também fui estúpido agora, foi uma morte desnecessária, aqui já ativaram, se houver alguma coisa para ativar aqui, ok, aqui já foi ativo, Ok, aqui também, ok, aqui já sei de cor, ok, bora lá ver se isto agora corre melhor, ok, aqui já foi ativo, já, são setas aqui, bora lá, bora, 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 ok, bora, ok, já foi ativo, bora, ah, cabrão, ah, ele já pode ativar aqui de novo, Ah, apanhou-me bem ali, eu não sabia que já tinha, que havia duas, damn, bora, então bora, oh, 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 oh Ok Vou dar este salto Bora 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 Come on Ok 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 Ok, conseguimos Ok, aqui eu preciso saltar para ali Não Ok E agora aqui tenho que voltar lá para baixo Ok, isto é chato Não, 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 não Estava quase Aí, outra vez isto tudo não, por favor Ele vai poder Ativar aqui, já ativou Estás contente? Bora Bora Cai Ok Bora Bora, aqui podemos Já fui ativo Não, não Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que jajão Que jajão Bora, bora, bora Ok, isto agora temos que ter cuidado Oxente Ok Não, 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 não Bora Mas ele pode ativar isto quantas vezes O que? Porquê é que ali não tive super salto? Mas ele ativo isto quantas vezes? Espera aí, aqui não tens super salto What the fuck? Ok, já tem Ok Oh shit Não caias Acabou A sério Oh Mas pronto, já chegámos mais longe Até fizemos uma boa prestação neste Foi pena E a gente não conseguisse ser tão rápido para acabar Este merece o meu GG Por isso pessoal Eu volto então no próximo Dead Run E até já Estamos então de volta Pessoal Somos outra vez um runner E estamos outra vez aqui no mapa The Prison Sei que digo outra vez Mas neste episódio ainda não houve The Prison Mas já houve nos anteriores Por isso Estamos aqui outra vez neste mapa Porque já começamos a conhecê-lo mais ou menos E vamos lá ver se conseguimos fazer uma boa prestação Visto que a última nem foi assim tão má Simplesmente fomos lentes E aqui convém ser rápido Por isso bora lá começar E bora lá Go, go, go Jajão, jajão, jajão Bora lá Reativa-te Que este está à mesma a espera de voltar a reativar Ok Não Ou só pode fazer isto de uma vez Ok, na boa Bora lá, bora lá Aqui o início é muito fácil Mas depois de chegar aqui aos parkours É que estraga tudo Ok Ok, tenho de ser rápido Porque eu posso reativar isto outra vez Não Bora lá Ok, isto pode ser reativo Ok, consegui Está à espera Ok, passei Ui, mesmo a tempo Bora, bora, bora Bora, bora, bora... Bora, bora, bora... Bora, bora, bora... Ê, que avanço... Bora... Ê, demos ali um grande avanço Bora, este está à vermelho Bora Vamos, vamos, vamos Que recuperação, que recuperação Bora... Ok, este está à verde E um player finishou Ok Ui não Que pouca sorte Que pouca sorte aqui Fonix Não É sempre por aqui Menos É sempre aqui Menos Então isto não faz nada Estes blocos Pensava que isto era para dar tipo jump Everybody do the jump Bora Vamos lá tentar passar isto pelo menos Ok É pá Como é que é possível não passar isto Ah agora vou fazer tipo Ganda Rush no parkour Não mentira Já a gajo a terminar em décimo Ainda estou aqui Eu nunca consigo terminar um What the fuck Meu What the fuck Mas olha 31 pontos Mortes 5 Checkpoints 3 Ok Pronto é assim pessoal Vou ficar por aqui neste Death run Espero que tenham gostado pessoal Se quiserem mais Se quiserem mais Digam aí Eu ainda estou a aprender a jogar isto Mas já estou a ter algumas Prestações melhores Eu antes morria sempre Agora já não morro Já consigo sobreviver Por isso pessoal Espero que tenham gostado Espero contar com o vosso like Favorito Siga-me nas redes sociais Twitter e Facebook Aí na descrição E mais uma vez Espero que tenham gostado deste episódio E vemo-nos num próximo vídeo pessoal Até à próxima E vemo-nos num próximo vídeo